Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 15 de setembro de 2020. Continuamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de engenharia sistemas para a internet e o TFPR Campus Guarapuava Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com a nossa configuração da nossa topologia. Ela já está pronta, já está operando. E vamos utilizar aqui a camada 4, a camada transporte, conforme a gente descreveu no vídeo anterior. A gente vai utilizar os protocolos TCP e UDP. Continuando falando sobre o protocolo TCP e UDP, nós temos aqui que buscar na internet pelo site rfceditor.org. Vamos encontrar o documento RFC que estabelece o padrão do TCP e do UDP. O protocolo UDP, aqui está o User Datagram Protocol. Ele está descrito na RFC 768. Então, se eu abrir aqui a RFC 768, certo? É o padrão até hoje, o protocolo UDP. Na verdade, a gente procurando aqui a RFC 791, vamos procurar aqui pela RFC do TCP, que é a 793, né? A 791 é do IP. Veja que o TCP tem a RFC 793 como Standard Set. O TCP é o Transmission Control Protocol RFC 793. Vejam que, apesar de ser uma RFC de número maior, como as RFCs são lançadas em número serial, o protocolo TCP é mais antigo que o UDP. Por quê? Porque, olha só, a RFC 761, antes da 768, já estabelecia como que deveria ser o TCP. Só que, aqui lá foi, essa RFC foi obsoleta aqui, de acordo com a RFC 793. E a RFC 793 também tem atualizações aí, que são extensões do cabeçalho TCP. Vamos começar aqui a nossa análise em cima do protocolo TCP e vamos fazer algumas coisas práticas aqui para a gente visualizar. Então, abrindo aqui o protocolo TCP 793, em 1981, o protocolo TCP é considerado um dos protocolos mais bem desenhados na internet, um dos mais utilizados também, possivelmente, vocês estão utilizando ele agora. Aqui tem o modelo de camadas. O que eu quero encontrar aqui no documento da RFC é o formato do cabeçalho, do segmento TCP, que é o mais importante para nós aqui, a gente consegue fazer uma análise ali, escovar os bits e ter mais informações. Bom, para fazer a parte prática aqui, eu tenho um laboratório rodando e vamos analisar bit por bit aqui, o que acontece com o cabeçalho TCP. Eu tenho aqui 32 bits iniciais, eu tenho da porta de origem até a porta... A porta de origem é a porta de destino na primeira linha. A porta de origem tem 16 bits e a porta de destino tem 16 bits. Então, source port, 16 bits, destination port, 16 bits também. 2 elevado a 16, então as minhas portas vão de zero até 65.535. mesma coisa aqui. Então, esse aqui é o número de portas que eu posso ter de até 65.536 portas. O interessante é que eu vou continuar pronunciando portas aqui nos nossos vídeos, porque no Brasil é comum aqui a gente falar portas, portas para porta TCP e porta UDP. Mas não é o certo, porque port é porto de inglês para o português. A ideia é que fosse associada a ideia de um navio parando num porto ali para descarregar os pacotes, ou seja, descarregar os containers. Uma analogia apenas, porque se fosse porta seria door, né? Então, nesse caso aqui, a gente continua falando porto porque já é bem aceito aí. Todo mundo fala aqui no Brasil que é porta TCP e porta UDP. Então, eu mantenho aqui como porta. Mas se um dia vocês forem trabalhar com algo aí estrangeiro, vocês podem verificar aqui o porte ali se relacionado a porto. Muito bem. Eu tenho de zero a 65.535 a numeração de portas de origem e de destino também. A porta de origem, ela é criada em uma aplicação de origem. Isso aqui pode ser fornecido, a aplicação pode estabelecer um número de porta, ou pode ser fornecido ali, dependendo do sistema operacional, pode ser fornecido pelo próprio kernel do sistema operacional, um número de portas serial, ali, sequencial, para ser utilizado a comunicar com o destino. A porta de destino, ela já é diferente. Ela é uma porta já pré-definida. Então, você, geralmente, é uma, a gente chama de well-now ports, que são portas bem conhecidas. Então, nós temos aqui dois tipos de portas. Nós temos as portas altas, e as portas conhecidas. As portas conhecidas vão de zero até 1023. E as portas altas são maiores e igual a 1024. Essa seria a ideia inicial aí na internet, de acordo com a documentação daquela época, que as portas conhecidas seriam aquelas em que seriam acessadas pelos servidores. Nós temos algumas conhecidas que são utilizadas bem até hoje. Algumas delas a gente vai utilizar nas aulas aí, a 80, a HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. E temos, por exemplo, a 53, que é o DNS, a gente utiliza bastante em redes dois, essas duas portas. São portas bem conhecidas aí na internet. Se você encontrar elas abertas aí em algum servidor, vocês sabem que tem uma página web e um servidor de domínios ali, respondendo por aquelas portas. E as portas altas, geralmente, elas são associadas aos clientes. Então, maior que 1024. Por exemplo, o navegador web, que vai acessar uma página, ele utiliza aí uma porta de origem qualquer, mas como porta de destino, uma porta conhecida. Por exemplo, a porta 80. Nós temos aqui no nosso laboratório, um exemplo, a gente pode ver essas portas funcionando. Tem alguns lugares que a gente pode consultar também essas portas conhecidas. A IANA é um site que registra números na internet. A gente pode procurar no site da IANA. IANA Port Numbers. Vamos ver aqui. Port Number, registro de números de portas. Se eu quiser aqui ter mais detalhes, eu posso navegar aqui nas portas. Nós temos algumas conhecidas aqui que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, a porta 25, ela é padrão para o protocolo SMTP, ou seja, protocolo Simple Mail Transfer. Muito comum aí para transferência de e-mails na internet. Temos mais portas aqui. Vamos encontrar outra aí conhecida. Vamos pegar aqui a porta 53, que a gente acabou de conversar aqui. Domain Name Server. Pode ser usada como TCP, como UDP. Mais uma aqui só para a gente ver. A porta 80. Olha só, a porta 80, TCP, World Wide Web e HTTP. Certo? Então, aqui nós temos várias portas conhecidas. Acima da porta 1023, são portas altas para serem usadas como clientes. Na verdade, essa regra já não se aplica muito, porque como a gente tem poucas portas para representar vários padrões, é bem comum hoje a gente encontrar portas altas sendo utilizadas por servidores. alguns exemplos aqui. Vamos estender essa listagem para a gente visualizar todas. Deixa eu ver se tem como mostrar todas as portas aqui. Vamos buscar pela porta, que acho que é mais rápido. Vamos colocar aqui, por exemplo, a porta 3128. A porta 3128. Ela está reservada aqui como Active API Server Port. É uma porta bem comum de ser usada como proxy. Porta 8080. É uma porta alta também. Vejo que a porta 8080, ela é usada como uma porta alternativa à porta 80. Tem bastante serviço aí, Tomcat, servidores web aí que vocês programam aí. Programam páginas para a internet. Vocês podem estar fornecendo uma porta 8080. Então, essas portas conhecidas de 01023 deveriam ser apenas para servidores, mas elas acabam, a gente acaba extrapolando ali, usando os números de portais também para outros tipos de serviços. Muito bem. Nós temos aqui na nossa topologia um exemplo. Vamos fazer aqui o micro A, conversar com o servidor. Com o servidor aqui, eu tenho um comandinho de feito, vou executá-lo aqui. Comandinho netstat, network statistics, estatísticas de rede, menos ttcp, p, mostrar o número do processo, todos os processos envolvidos, e n é para não resolver nomes, o nome das portas. Vai aparecer a porta com o número e não com o nome dela. Então, aqui nós temos a, nós temos a porta tcp23 já aberta. Então, nós temos a porta aqui, listem, esperando com o tcp para a gente poder utilizá-lo. Essa porta, na verdade, ela fornece ali o serviço de telnet. Se eu colocar, tirar o "-n", aqui, vejam que a minha porta 23, ela fornece o serviço de telnet, tirei o "-n", e ele resolveu o nome da porta. E não resolveu o nome dos IPs. Esse nome de porta, ele já está por padrão aqui no Linux. Tem um arquivo chamado services, cat.rtc.service, em que ele tem aqui todos os números de portas. Agora, eu posso até bater aqui as portas que eu estava verificando antes. A 8081, aqui diz que tem um outro serviço, proxy transparente, vamos ver se tem a 3128 aqui, por curiosidade, não tem aqui. Mas eu tenho, com certeza, aqui as portas menores, eu devo ter aqui a porta 80. Aqui tem uma listagem, a minha listagem é maior do que eu imaginava aqui. A porta 8080, ele chama de webcaching, a porta 3128 também, não tem aqui. Mas tudo bem, a gente vai, vamos vendo aqui, eles conseguem resolver. Essa listagem aqui, deve ser baseada na IANA. Então, eu tenho aqui a porta 80.http, e a porta 23, que eu estou utilizando aqui, que está aberta no meu servidor, a porta 23, é telnet.tcp, certo? Então, no próprio meu ambiente aqui, foi esse arquivo que forneceu esse nome, lá para o meu netstat-tpa. Ok? Tendo a porta 23 aberta para eu trabalhar aqui, eu sei até o número do processo no Linux aqui, que está rodando, é processo 1127. Vamos verificar esse processo aqui, 1227, está rodando o SRSBINetD, o InetD permite abrir um monte de serviços legados, ainda na internet, um deles é o telnet, e aqui como client, eu posso conectar esse servidor. Então, vamos como client, aqui eu tenho o comandinho telnet, coloco o endereço IP do servidor, que é o 200, vamos deixar os endereços aqui aparecendo também, então aqui o endereço IP do servidor 200.002, telnet 200.00.2, antes de dar um enter aqui, eu vou capturar pelo Wireshark, quero ver como que vai aparecer lá, a porta de origem e a porta de destino. Então, aqui está o Wireshark carregando, o Wireshark está capturando ali o que chega para o servidor, e vamos ver aqui o que vai aparecer. Acho que aqui está ok, vamos ver se é possível aumentar aqui a fonte, é possível colocar uma fonte maior, fonte 14, ok, beleza, acho que vai aparecer melhor, visualização melhor. na hora que eu der um enter aqui com o telnet, o telnet nada mais é que um protocolo que opera direto no TCP, e manda comandos Linux lá para, linha de comando, né, CLI lá para o servidor, e o servidor retorna o resultado. Vou acessar o servidor aqui, estudante, senha BC123 do meu Linux que estou conectado no servidor, veja que eu não estou mais no micro A. E se eu fizer aqui um LS barra aqui, eu vou ter os diretórios do próprio servidor, se eu colocar um Waze aqui eu vou sair do servidor, certo? Fiz todo um processo aqui, acessei o servidor, coloquei uma senha, digitei um comandinho LS, igual no vídeo anterior lá, que a gente estava vendo como seria enviar o comandinho LS, verifiquei os arquivos e saí do servidor, agora voltei para o micro A. Aqui no servidor, beleza, posso verificar uma informação também, posso dar um netstat, ver se aparece alguma coisa, ele disse aqui que já conversou, já encerrou a conexão, aqui ele me deu a porta, 23 é a porta do servidor, e a porta do cliente é 56582, vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu aqui com o nosso Wireshark. Wireshark eu tenho aqui a comunicação TCP, posso pegar o primeiro TCP que eu tenho aqui na minha comunicação, o primeiro TCP que eu tenho aqui, a gente vai analisar esses pacotes aí, esses segmentos para ver o que acontece, na hora que eu abrir aqui o TCP, veja que o TCP é encapsulado dentro do IP, que é encapsulado dentro do Ethernet, então aqui é a camada de transporte, a porta de origem do primeiro segmento é 56582, destino a uma porta 23, vejam o próximo segmento, o próximo segmento inverto, é uma resposta, a porta de origem é 23, e o destino é 56582, muito bem, bom, essa é a nossa primeira prática aqui, a gente já tem, a gente já sabe aqui como que funciona, a porta de origem e porta de destino, qual é a utilidade deles aqui dentro do nosso documento, RFC, e no próximo vídeo aí, a gente prossegue analisando aí os próximos campos, utilizando aí o aplicativo Telnet, para a gente visualizar os segmentos, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.